Beleza galera do canal? Tudo beleza? Aqui é o Bacaro, tudo em ordem com vocês, aqui tá tudo firmeza. Hoje eu gravei um vídeo aí, tava dando um rolê na cidade, rachinha com uma hornet aí, no qual o ronco da XJ simplesmente engoliu a hornet, velho. Tem nem o que falar, o ronco acabou com o cara, o cara ficou meio chateado, né, mas enfim. Vou deixar aí galera, um salve, os meus camarados XJ de plantão, do grupo do WhatsApp. Deixa eu lembrar o nome de alguns aqui ó, vou pegar aqui ó, o Wesley, um abraço também pro William, Daniel. É muita gente cara, calma aí. Tem alguns que pediu o Ítalo, quem mais? Breno, Lucas, Marcos, Alan, Lucas Jorge, esse aí que é o administrador do nosso grupo aí, Rafael, Kennedy. Galera, se faltou algum, vocês me desculpem, é muita gente, velho. Mas é isso aí, abraço pro galera do grupo aí do XJ de plantão, que tá ajudando a dar um up no canal, a fortalecer. Tamo junto. Cola na intro, depois da intro, o vidinho pra vocês. Tamo junto, valeu e até! E aí galera do canal, tudo beleza? Como é que tá o áudio aí? Tá bem? Tá suave o meu áudio? Tá muito alto. Tô dando embora do trampo, logo de cara, tô de cara, porque é uma rornete. Então vamos encostar então do lado do cabruco. Onde ele vai, né vai. Vê qual é que é, do maninho. E aí galera, como vocês estão? Estão suave? Tão me perguntando se o meu escapamento é só o cano. Não é só o cano não, galera. Tô com full power aqui. Ronca a mic a minha? Não ronca, filho! Ronca da minha XJ, englobe sua parte, meu irmão. A dele tá só o cano, hein? Tá tomando o ronca da minha. Ué, cadê? Vai embora. Não aguentou o ronco, rapaz. Ah, foi aí não. Foi nada. Tá aqui atrás. Não aguentou. Não aguentou. Não aguentou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mandar um coro nele que ele ficou me esperando, rapaz, ficou me olhando, eu vou voltar. Se ele for pegar a pista, não é pegar junto. Eu acho que ele zarbou. Será que ele foi embora? É, eu acho que ele foi. Eu ia pegar um rolezinho com ele na pista, mas não deu. Acho que ele deu linha. Vou fechar a viseira aqui, galera. Entradinha na pista. É, o maluco foi embora. Foi por acaso. Ficou chateado com o ronco dele, é mais baixo que o meu, coitado. Mas é o que, né, galera? Acontece. O manto dele pode ter mais potência, mas o ronquinho xoxo engole o meu, né, velho? Não tem como. Isso porque o meu não tá nem o cano, hein? Tá com um escapezinho esportivo da Power. Se tiver só o cano, tadinho. Ia tá lascado. O que aconteceu aqui, ó? Acidente, ó. E aí, beleza, hein? Um bateu no outro. Pequeno acidentinho. Hehehe. Será que o povo fica bravo? O cara bateu o carro e eu passo cortando o giro dentro do pontilhão. É pra fuder mesmo, né, galera? Cusão pra caralho, né? E buraqueira. Vou ter que colocar um mordecedor ligadão aí. Não vai ter jeito. Parece que eu moro na roça, velho. Porra! É só buraco. Bom, galera. Isso aí. Tivemos uma pequena rachinha com a roneteira do maluco que não aguentou no ronco. É mais potente? É, lógico. Mas o CJ não é... O nego fala aí é... O CJ dá pau. Pô, o CJ é boa pra caralho. Moto confortável, boa. O ronco dela nem se compara a nada. Mas querendo ou não, a gente tá um pouquinho mais de potência. Mas é isso aí, galera. Fechando o vídeo aí. Valeu a todos. Ó, avisar, hein. Já tá chegando os acessórios que eu comprei na minha moto. Vou fazer mais um vídeo aí pra galera aí. Ver os acessórios que eu comprei. E vou tá colocando nela pra vocês verem aí. Vai ficar bacana. Vai ficar show de bola. Isso aí, galera. Gostou? Se inscreve. Deixa seu like. Compartilha. Tamo junto. E até a próxima. Valeu!